Aleluia Vamos cantar o hino da vitória Quando na glória o salvo chegar Porque Jesus vem buscar seu povo Quando as trombetas do céu tocar Fico pensando vai ser muito lindo Quero os irmãos e os anjos cantar Todos louvando nosso Jesus E junto deles eu quero estar Aleluia, aleluia, aleluia Jesus está voltando Aleluia, aleluia A sua igreja vai subir cantando Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus está voltando Aleluia, aleluia A sua igreja vai subir cantando Eu quero ver grande alegria Aquele dia no céu acontecer O povo santo se alegrando E Jesus Cristo vai nos receber Quando Jesus vier nos receber Nosso lugar preparado já está Naquela linda cidade santa E eternamente E eternamente nós vamos morar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus está voltando Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A sua igreja vai subir cantando Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus está voltando Aleluia, aleluia A sua igreja vai subir cantando Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus está voltando Aleluia, aleluia A sua igreja vai subir cantando Aleluia, aleluia Para a sua igreja vai subir cantando